DILANDOGG Edição número 70 Em junho de 92 E trazida aqui no Brasil em junho de 2022 Quer dizer, 30 anos de diferença E essa é de DILANDOGG Nova série, número 27 Ela chega no Brasil em janeiro de 2023 Mas foi publicada na Itália em março de 2017 Entre uma e outra Dá uns 25 anos Quase 30 anos Mas mostra um pouco da longevidade Do personagem Bem, entre as duas Nessa específico Bem, a cada história A gente tem autores diferentes Trazendo temas diferentes Então eu sempre fico confuso Entre quais eu acabo gostando mais Nesse vídeo específico O Bosque dos Assassinos foi muito mais interessante Aqui a gente tem Uma história do Claudio Caverotti Com os desenhos do Coppola E vamos encontrar Uma quadrilha de assassinos Que vem aterrorizando Os bosques em volta de Londres Eles atacam pessoas Fazem O lance deles não é nem assalto Mas eles matam todas as pessoas Que eles acabam abordando Bem, nesse caso A gente começa No melhor estilo Filme de terror Com um casal Que a gente tem o garoto O motorista Do carro Sendo bastante babaca Com o caronista O cara acaba parando Porque Bem, ele Finge que vai dar carona Não dá carona Aí o caronista Joga uma pedra no carro E o garoto Acha que é todo O bonzão E vai tentar Tirar satisfação Só que nesse momento Ele é abordado por essa quadrilha No Bosque Dos Assassinos E bem São pessoas Cada uma das feições Que o Coppola traz São bastante características Que lembram Vários estilos De quadrinhos Ou filmes de terror Tem alguns personagens Inclusive Que eu lembro muito Daquela revista Creepy Lembra um pouco O traço A forma carregada Dos Da Da caracterização Mas Apesar dessa referência Que a gente tem Acho que mais Forte Na forma Como um deles Mata É um cara De óculos escuro Que consegue Explodir cabeças Apenas Fitando Nos olhos Da sua vítima E isso vem muito Dos anos Final dos anos 80 Que foi lançado Scanners Do Cronenberg E o Dylan Dog Inclusive lembra disso Bem Depois dessa Desse assassinato A garota consegue escapar Mesmo Altamente Ela sofre um acidente E tal Quase que morre Numa explosão Com um caminhão De produtos químicos Mas ela consegue escapar Vai pro Vai pro hospital E a irmã dela Contrata o Dylan Dog Pra tentar Desvendar O que que tá acontecendo Tecnicamente Não tem nenhum Nada Sobrenatural Pro Dylan Dog Investigar A não ser Essa Ameaça De um cara Que explode Cabeças com a mente O que é meio estranho O que pode só ser Uma simples ilusão De uma garota Que acabou de ser Bem Ela acabou de ser Ver um namorado Morrer E foi E quase morreu Num acidente de carro Bem Um desses Um desses membros Da quadrilha Ele é preso Mas consegue fugir De uma forma Bastante Sanguinária Arrancando Matando Tanto um policial Quanto um psicólogo Dentro Dentro da prisão Enquanto isso A quadrilha Tenta ir atrás Dessa Dessa garota Pra Porque o grande Plot deles É que eles não deixam Nenhum sobrevivente A história Ela vai ser Ela é bastante violenta Bastante sanguinolenta E vai ser Bem Embasada Na Persecção É uma história De perseguição Dylan Dog Logo no começo Ele vai encontrar Com essa garota Com a irmã dela Que está Em proteção A testemunha No pior local Possível Já que a quadrilha Atua no bosque A polícia Coloca Essa garota Justamente Numa casa No bosque Imbecil Essa ideia Da polícia Mas enfim Isso vai dar Início A essa Grande perseguição Com essa quadrilha Matando várias pessoas Que se colocam No caminho No melhor estilo Slasher Filme Slasher Mas aos poucos Algumas pistas Vão indicar Que existe Alguma coisa Por trás disso Não tanto Talvez Por causa Da quadrilha Mas por causa Dos acontecimentos Envoltos Nesse bosque Um bosque estranho Que toda hora O Dylan Dog Acaba encontrando Uma pessoa diferente Em paralelo A gente vê O que seria A origem De cada um Desses personagens Desses bandidos Mas é uma origem Que pode ou não Ser fictícia A gente não sabe direito O que está acontecendo Só pela cabeça De um louco Que vem contando Essa história É uma Eu gostei bastante Achei muito bizarro O desenvolvimento Primeiro nesse Nesse esquema Mais pé no chão De um filme de terror De perseguição Com assassinos Sanguinários E tal Mas que vai tomando Um caminho Bem estranho Principalmente A partir da garota Sobrevivente Que é essa Aqui da capa Ela tem todo O corpo queimado Então fica envolta Como se fosse Uma múmia Mas isso vai muito Mais além Numa coisa Quase Super heróica Não chega a ser Super heróica Mas o acidente A consequência Do acidente Que ela acaba tomando Tem muito Bebe muito Dos quadrinhos Quadrinhos De super herói Bem Viajando 25 anos No futuro A gente vai O dia da família Como eu disse Ele é de 2017 E tem o roteiro Do Ricardo Sec Com os desenhos Do Picchioni De Vicenzo Isso aqui é uma história Que Bem O Dylan Dog Ele sempre tem Esse lance sobrenatural Mas assim como O seriado Do Arquivo X O sobrenatural Ele não é tão Escrachado Ele não é tão aberto Ele existe Existe a sugestão Mas É bem difícil Que o Dylan Dog Se envolva diretamente Que não deixe aquela brecha Para ser Uma mera imaginação Do personagem Nesse caso específico A gente Tem o Dylan Dog Sendo contratado Por uma médium Uma amiga dele Que já aparece Em outros Em outros episódios Em outros quadrinhos Que é Esqueci o nome dela É a Madame Treukowski Que durante A última semana Ela não consegue Fazer nenhuma Sessão espírita Porque tem Um espírito De uma mulher Jovem Que foi assassinada Recentemente Que fica incomodando Toda hora E ela não consegue Contatar outros espíritos Aqui está A sessão espírita Dylan Dog Está participando E a partir E a partir desse momento Ele começa a enxergar Essa fantasma Que vai dar pistas Para ele Do caso De onde está O corpo dela O que está acontecendo O que se desenvolve Na verdade É que numa cidadezinha Num condado Próximo de De Londres Existe uma quadrilha Também Outra quadrilha Mas nesse caso Ela não mata ninguém Especificamente Ela rouba corpos Para algum Plano maléfico Bizarro Que pode ser uma seita Não pode ser uma seita São esses elementos Que são levantados Em meio a isso A gente tem uma mistura Com quatro carinhas Quatro pessoas Uma mulher e três carinhas Que se vestem Como os Beatles E estão tentando Recriar Inspirado Na capa do disco Do Sargento Pepper Então estão querendo Recriar esse disco De uma forma Um tanto quanto bizarra E é isso que vai Se desenvolver Em paralelo A gente tem Uma outra história De um carinha Já mais velho Que dois anos No passado Comprou uma propriedade Antiga Do século XIX E restaurou A casa O que que Essa casa restaurada Tem a ver Com o disco Dos Beatles Sendo recriado E essa Sessão espírita Bem Eu deixo pra vocês Tentarem descobrir Mas pra mim Eu Tecnicamente Assim Sem entrar Exatamente Na trama No enredo Da história Eu acho que A questão da arte Acho bem interessante A questão do bizarro Que é trabalhado aqui O bizarro incômodo Que os autores Tentam Tentam trazer Ele é interessante Mas não sei Parece que faltou Elementos Mais Bem elaborados Pra fazer as conexões O Dylan Dogg Tá indo de um lado Pro outro Ele tá bem caracterizado Mas a história em si Eu achei ela pouco Consistente De outro lado O Bosque dos Assassinos Do Claudio Chiaverotti Ela também tem Esses elementos estranhos Que vão sendo revelados Ao longo da Ao longo da narrativa Com um elemento Sobrenatural Existente ou não Que deixa Essa dúvida Mas eu achei Que funciona Muito melhor Do que O Dylan Dogg Nova série Enfim Essas foram as duas edições Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Praçugá Onde falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Dylan Dogg Vocês encontram por lá Muito fácil E comprando pelo link Vai me ajudar sempre a trazer coisas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde amigos meus Principalmente o Rafael do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então procure o Spotify, o Coreit Ou qualquer outro agregador de áudio É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos